De volta com o Competição para falar agora do Rally de Regularidade da Mitsubishi. Curitiba recebeu a quinta etapa e muitas duplas catarinenses se destacaram por lá. Sol e calor na capital do Paraná. Um dia perfeito para quem é apaixonado por uma boa aventura. Pilotos e navegadores do Mitsubishi Motorsports chegaram a Curitiba atrás de pontos preciosos na luta pelo título de 2013. O desafio passou por trilhas com relevo acidentado e paisagens de tirar o fôlego. A quinta etapa do Mitsubishi Motorsports trouxe competidores de várias partes do país em busca de diversão. É um sentimento novo, é uma coisa diferente, porque a gente está acostumado com prédios, mais prédios, rotina, trabalho, levanta cedo, horário, trânsito. E aí você vem para cá, para uma cidade assim como Curitiba, uma coisa linda, maravilhosa e com expectativa de fazer uma boa prova do desconhecido, de não saber o que você vai enfrentar. Então acho que a adrenalina com ansiedade deixa você assim com o estresse lá embaixo e com a ansiedade lá em cima e a vontade logo de largar e enfrentar o que vem aí pela frente. Então, vamos conferir os resultados. Na categoria graduados, a dos pilotos mais experientes, Otávio e Alan Renz de Apucarana garantiram o lugar mais alto do pódio. Paulo Roberto de Góes e Gustavo Schmidt de Joinville chegaram em segundo, mesma posição que eles ocupam na classificação geral. Eu tenho 55 anos, meu coração parece que tem 10 anos aqui de alegria de uma criança que ganhou o primeiro doce, o primeiro brinquedo, um carrinho. Feliz, vai feliz, vai. Já na turismo para duplas intermediárias, Vitória de Santa Catarina, Sidney Rank e Leandro Machado de São Bento do Sul fizeram bonito em Curitiba. Tem muita gente boa andando, a diferença é pequena e a surpresa nossa foi ganhar a etapa aqui com dois primeiros lugares, né? Nas duas etapas, na parte da manhã e na parte da tarde, então, nossa, foi show mesmo, espetáculo. Já na turismo light, categoria para iniciantes, mais um ótimo resultado para Santa Catarina. Eduardo e Fabiane Krieger, de Jaraguá do Sul, venceram pela primeira vez no Mitsubishi Motorsports. É emocionante, porque eu participei de uma etapa em que ela não pôde e eu peguei um segundo lugar. Então, essa agora eu prometi, a gente vai lá e vai trazer um primeiro para ti, é o primeiro troféu dela, então isso me traz muita alegria. É, agora faltam só duas corridas para o fim do campeonato. A penúltima etapa do Mitsubishi Motorsports está marcada para o dia 26 de outubro em Vitória, no Espírito Santo. E a gente vai estar lá, de olho nos catarinenses. Olá amigos do programa Competição, estamos hoje novamente aqui na Geração Motos. E hoje vamos falar um pouquinho das motos de altas cilindradas, multimarca. A Geração hoje é referência no estado de Santa Catarina, trabalhamos com todos os estilos e todos os modelos de motos de alta cilindrada. Você vai encontrar moto esportiva, moto custom, big trail, então assim, moto com procedência, referência no mercado. Vem para a loja que aqui você vai encontrar muita variedade de motos de alta cilindrada. Essa é uma Yamaha R1, série limitada, motos que foram fabricadas apenas duas mil unidades no mundo. Aqui na Geração hoje nós temos uma com dois mil quilômetros, uma moto que vale a pena o pessoal vir conhecer. Para quem é exigente no público de moto esportiva, está aí uma moto limitada, com qualidade e procedência. E agora fica o convite para você vir até a Geração, conhecer a loja, você vai ser muito bem recepcionado. É uma excelente estrutura, desde boutique, para você motociclista com acessório, um amplo café, para você vir tomar um ambiente agradável. E conhecer a nossa oficina também, especializada em multimarcas. A Geração fica na General de Gaspar Dutra, número 1007, no bairro Estreito. Telefone 3240 8484. Telefone 3240 8484. Telefone 3240 8484. I'm looking for you Hey I'm looking for you Hey, you look for me too I can tell that you do Good time in the end, can you feel that? Gotta drink no ice, can you chill that? I play, find me where I feel that Got no time for the noise, can you kill that? New school style, old school soul All night lifestyle, yes I know I came a long way from the clumped up bricks Now everywhere I go, rock pumped up bricks See me pull side with the red cuff Laid back on the beach, chair legs up Setting trends, we don't let the trend set us Rocking a beard and you know I got a fresh cut You know my quotes I fill the world up with so much dope But I fill the world up with so much hoes There's contradictions in all my notes Fuck that, those snakes on the grill, nigga Got the whole world fucking with a real nigga And there's really no reason to fight Well, cause tonight Is alive, I can tell Keep inside that you want me To come and find you And I know what you said I can't get it out my head I just don't know what you expect me to do I'm looking for you I'm looking for you Hey I'm looking for you And I got that sound for the radio But I'm too damn real, they don't play me so I take it back to the soul Like 1986, 85, 84 Put your lighters in the air for me one time Two-step to the sound of the drumline Where I'm from, it's hard to find sunshine So we don't really give a fuck about a punchline Ho damn, I'm fresh Ho damn, girl, damn that dress Make a mad thing in pure dust While I'm looking at all that flesh So dim the lights real low I paint the future with my light, it flow And there's really no reason to fight Well, cause tonight Is alive, I can tell Deep inside that you want me To come and find you And I know What you said, I can't get it out my head I just don't know what you expect me to do I'm looking for you I'm looking for you Hey, I'm looking for you É isso, bandeira quadriculada pra gente Fim de prova, a competição de hoje fica por aqui Obrigado pela sua companhia E até o nosso próximo encontro Tchau Tchau Tchau